Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 4 de janeiro de 2023. Eu sou o Guilherme Itadeu e ao meu lado o Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Brasil. Estamos aqui para analisar... Você vai falar do Bostil, Guilherme? Você não está tancando? Não, jamais. Agora eu sou muito brazo. Não, eu braquio eu ia falar porque eu ia falar que estava no Brasil, eu estava aqui e acabei ficando confuso. Jamais falaria isso. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Café Belgrado, voltando às voltas e às voltas que a Terra deu e onde estávamos há um ano atrás. No episódio retrasado, porque o passado acabou sendo uma questão de ordem pela noite mágica do dia 2, mas no episódio retrasado fizemos aí um recorte, olhando o ano específico de 2022 e que impacto que ele teve nas franquias da Conferência Leste. Hoje é dia de avançar oeste adentro. Tudo bem, Lucas? Animado para essa incursão aí, ainda que seja de noite? Hein? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, né, Guilherme? No episódio anterior ao anterior, fizemos o recorte de um ano, né? Agora vai ser um recorte de um ano e dois dias, porque, enfim, Guilherme, a NBA não para, né? A NBA, ela se movimenta como se, sei lá, fosse uma dançarina do El Tchan, né? Imparável, intancável. Guibas, hoje também não podemos esquecer isso aqui, né? Vamos lá. Cumpriremos, ou melhor, você cumprirá a promessa de agraciar os apoiadores do dia 3 de janeiro, com belíssimos trechos de Raul Seixas, né? Toca Raul! Muita gente chegou apoiando, um salve especial a cada um de vocês que apoiou o Café Belgrado, na expectativa de receber aí um versinho de Raul, de rei para rei, né? Que o Raul, como era o grande apelido do Raul, Guilherme? Raulzito. É o Raulzito. Pô, mas não tem um apelido assim, como se fosse uma profissão? Maluco Beleza. De Maluco, excelente. De Maluco Beleza para só beleza, né? De Raul para Guibas, cara, vai ser demais isso aí, mas por enquanto... Pô, só maluco! Mas por enquanto, vamos aqui de Conferência Oeste 2022. Ornou ou não ornou? Com que tipo de roupa de baixo dessas franquias passaram a virada de ano, né? E deu certo ou não? É isso que a gente vai tentar descobrir a partir de agora da Conferência Oeste. Posso te dizer o seguinte, Guilherme. Houston Rockets... Essa aqui é boa demais, Guilherme. Está preparado para a Conferência da Vida? Houston Rockets, a equipe que anos e anos chegou a playoff e foi bem referência, bem relevante do NBA, mas não passa por bons momentos. Em 1º de janeiro de 2022, tinha uma campanha pífia de 10 vitórias e 27 derrotas e agora tem 10 vitórias e 27 derrotas também. Impressionante. Isso aí, Guilherme, é consistência, né? Muita gente fala, esse time não tem consistência. Houston Rockets tem. Não tenho o que falar, né? É um time que draftou alto. Uma escolha que eu gostei muito, muito, muito. Eu acho que o Jabari Smith ainda vai ser um grande jogador, mas também estou um pouco decepcionado. Achei que ia chegar um pouco mais empolgante, assim. Claro que ele está num time que ele não... raramente é a principal opção, né? O Jalen Green teve um salto impressionante. É um time em reconstrução e que tem acertado nas escolhas. A impressão que eu tenho é essa. Mas essas escolhas... E essas escolhas jogam, né? O que é bem legal. Mas essas escolhas mesmo... Até porque se eles não jogarem, pelo amor de Deus, vai jogar quem, né? É. Vai jogar o Garuba, né? Garubão. Garrison Matthews. O Martin Jr. É, o Ty-Ty Washington está jogando também. Mas, assim, ainda que joguem, o time não consegue vencer ainda, né? Falta bastante coisa ainda. Foi um rebuild bem radical que a equipe passou. Agora, a esperança é que 2023 seja diferente, porque já está rolando promessa da volta do Harden, né? Teria Harden saído apenas para dar chance para o Houston conseguir uns talentos e vai voltar para liderar a moçada, tal qual o LeBron James, Lucas, hein? Acho que não, Guilherme. Agora, uma coisa que enche o torcedor do Houston é de esperança, né? Ano passado, a essa altura, com 10,27, o Jalen Green não era tudo isso, né? Ele estava lá, o craque Leo estava vendo se o Jalen Green era tudo isso e não estava sendo, né? Então, fica a expectativa se também o Jabari Smith Jr. consegue dar esse salto, né? Dentro da própria temporada de Calouro, para passar de uma escolha que as pessoas ficam pensando assim, porra, mas será que era essa mesmo? No caso do Jabari, não tem um concorrente óbvio, né? Como teve o Jalen Green, porque o Jalen Green foi escolhido antes de Scott Barnes, em Diego Moblin, né? Então, você ficava, porra, será que fez bem o Houston, né? O Jabari, não, né? O Jabari veio na terceira escolha e atrás dele não tem, até agora, grandes anos, né? Temos, não era bem isso que eu queria dizer. Temos aí o Benedict Maffrey, que foi um pouco mais atrás, muito bem na temporada, né? Outros Calouros que foram bem também, indo mais atrás, mas, por exemplo, falamos aqui anteontem de Jadenive, você está reticente, né? Não, acho que é parecido. Com a temporada de Calouro com o Jadenive. É melhor do que a do Jabari. Isso. Não é assim, nossa, olha como o Houston deveria ter pegado o Jadenive, né? É tipo, olha, o Jadenive está legal, né? Mas, se queremos mais, vamos por mais, né? Guilherme, o San Antonio Spurs, ano passado. Uma coisa, Lucas, sobre o Jabari, ele achou um hotspotzinho ali, viu? Tenho notado nos últimos jogos que ele está bem confortável, uma pena que é no mid-range. Hotspot é lugarzinho de internet, assim que você pega e consegue um belíssimo Wi-Fi? Não, é um cantinho onde ele mata mão de bola, né? Cara, tem uma traminha que ele faz, ele sai de um corta-luz e recebe, é quase um piquem pop, assim, mas ele sai e mata um pouquinho para trás da linha do lance livre ali. Ele está matando muita bola da linha nos últimos jogos, viu? Muito bom, Guilherme. Quando chegar em 2003, porra, quando chegar em 2003 vai ser o ano dele. Ele precisa dar dois passinhos para trás, Lucas. No tempo? Pode ser também, ou na quadra, qualquer um dos dois vai dar certo. Givers, San Antonio Spurs, ano passado, nessa altura, 11º lugar, 14 vitórias e 21 derrotas. Mas esse ano consegue algo que vem tentando há muito tempo, né? Penúltima colocação do Oeste, não por opção do Pop, né? Que tem vencido bem mais do que se esperava. Aliás, começou com muito tempo com a campanha positiva, né? Isso deixava lá a direção do San Antonio muito apreensiva. Mas com o tempo, os meninos foram conseguindo conquistar aquilo que a franquia mais esperava, né? Que são derrotas que coloquem na briga por Embanama, né? Então, hoje, o San Antonio Spurs tem 12 vitórias e 25 derrotas. Uma campanha bem ruinzinha que deixa a equipe na 14ª colocação da Conferência Oeste. Bem posicionada aí, né? Tá na briga com Hornets, com Detroit, com Houston, com Orlando. Principalmente pra ficar aí no Last Four, né? Aliás, uma dessas cinco equipes não vai conseguir ficar entre as quatro últimas, viu, Guilherme? Tendo a achar que seja o Orlando, porque o Orlando tá nem aí, né? Tá vencendo muito. Mas todas essas estão na briga aí pra ficar com uma das melhores posições, né? Pra tentar o Embanama ou o Scoot Henderson. Enfim, tem bastante talento promissor no começo da próxima classe do draft. Não surpreende, né, Guilherme? San Antonio Spurs aqui? Não surpreende. E acho que finalmente vai chegar o que eles precisam, né? No começo da temporada o time ganhou mais do que devia, mas acho que o desenho caminha pra uma super peça pra chegar. O que eu penso, assim, é que o rebuild do Spurs não vai durar muito, né? Acho que eles já conseguiram um bom jogador no Jeremy Sokhan, que acho que vai evoluir muito. Vai ser um cara bem legal, eu acho, pra médio e longo prazo aí da franquia. Já tem bons jogadores ali que estão dando salto nessa temporada. Atualmente, Guilherme, ele é o jogador com mais chance de bater um lance livre com uma mão e o segundo com outra na NBA, né? Porque ele tá buscando uma maneira de acertar. Tá matando, hein? Começou a matar aquele arremesso bizarro dele com uma mão só. Então, é um cara muito legal, é um glue guy, assim. Acho que vai ter uma carreira bem boa na NBA. Não é uma estrela. Ele tá tentando, né? Tá tentando ser o Rodman do rolê. Então, velho, acho que é a peça. Posso meter um aliás aqui, Guilherme? Deve. Por favor, pretende. Aliás, passei o meu Réveillon com a camiseta da Odyssey de Rodman. Dennis Rodman. Isso, velho. É isso. Ela é branca, né? Eu tinha comprado o modelo branco. Então, perfeito aí pra passar o Réveillon. O Odyssey, cara, tem camiseta de basicamente... Em homenagem a basicamente qualquer atleta da NBA. Usa o cupom BEUGRADAL, que você vai se dar muito bem. Era só esse meu, aliás, Guilherme. Vai na Odyssey e procura uma camiseta que vai te deixar feliz. Odyssey.com.br. O D-I-Y-S-S-E-Y. W-O-D-Y-S-S-E-Y. O Odyssey. Cara, você vai achar uma peça lá que você vai gostar muito. Não tem a menor dúvida. E é tudo R$69, né? É preço muito barato aí pra... Não, o cupom BEUGRADAL, pô. Fica com 10% de desconto. É, pode até baixar então ainda, né? E a partir de três peças, frete grátis. Pô, é uma mata. Pra qualquer lugar do Brasil. É isso. Intancável é o Odyssey, hein? Você viu que eu cheguei no Intancável, Guilherme? Com uns oito meses de atraso, né? É, mandou... Então, vou ter que... Vou ter que... Vou ter que recuperar o tempo perdido, né? Nesse episódio eu tô com um overando aí de sete Intancáveis. Caramba. Acho que o Spurs vem pra uma grande escolha e acho que acaba aqui a jornada de tanking do Spurs. Acho que não vai durar muito, não. Ih, rapaz. Promessas, hein? Fortes promessas. Guilherme, há um ano atrás o OKC tava lá, ó. Décima segunda posição, 13 vitórias e 22 derrotas. O que é o curioso? Esse ano, mais vitórias. Já são 16 vitórias e 21 derrotas. Inclusive, ontem bateu o Boston Celtics. Metendo 150 pontos, né? Tava com o coach galego, Guilherme. Sem o Shai. Sem o Shai Guilherme, o José Alexandre. Tava com o coach galego e falei, olha, galego, 122 pontos, aí o Boston tomou o do OKC. Ele ficou em choque, eu falei, tá no terceiro quarto. Aí foi... Foi impressionante, né? O que aconteceu. Esse ano, décima terceira posição do Oeste, mas com 16 vitórias já, né? Então, a campanha é melhor do que a do ano passado e a posição um pouquinho pior, que mostra aí que tem muita equipe no Oeste que tá tentando não tancar, mesmo num ano onde deveria estar buscando, muitas dessas deveriam estar buscando uma boa escolha, né? Mas a gente vai chegar porque que essas equipes não estão querendo tancar, né? Mas, Guibas, me parece muito que o OKC, nesse momento, é aquele partido que liberou a base, né? O OKC quer tancar, mas libera a base pra vencer jogos. Às vezes, né? Às vezes o Shai seja o Amoedo, né? Porque o time quer tancar, né? Só que libera a base, só que é uma liberada que as pessoas sabem muito bem o que eles querem dizer com isso, né? E eles querem tancar, né? E o Shai fala, porra, não quero. Pode ser. Hoje, ontem, eu ganhei sem o Shai, o que é uma façanha, né? Vamos ver se o OKC troca o Shai, né? Que aí sim seria o Amoedo, mas acho que não vai chegar nesse ponto, não. Não, não vai chegar nesse ponto. Cara, você tá indo por caminhos muito perigosos, eu acho. Acho que eu sairia desse nível. Personagens que nem são tão gloriosos, assim, da cultura brasileira. Acho, Lucas... Ai, tudo bem. Alguém tem que tirar o Twitter do Lucas. Se alguém encontrar o celular do Lucas, desinstale esse aplicativo. Cara, isso deve ser saudade, né? Porque eu passei sem tempo, né? Faz muito tempo. Foi desde a virada do ano e sequer estão entrando por lá, né? Então, pode ser que seja isso. Estou naquele período de abstinência. O motivo pelo... Assim, o trunfo de que o presente que veio do tanking do ano passado do Thunder não pisou em quadra esse ano, que é o Shat Holmgren. Acho que isso é um fator importante para explicar um pouco por que que a... Ainda que o time tenha tentado vencer e vencido um pouco mais de jogos, não dá para cobrar ainda o super salto, né? Então, tem alguns anos ainda para a gente esperar, porque ainda vai ter o ano 1 do Shat Holmgren. Mas acho que é um time cada vez mais forte. Acho que vai ter outra escolha muito boa. Vai botar junto com essa molecada. É um time que está perto de acabar esse tanking. Mas é muita escolha, muita coisa que eles vão fazer. Eu não sei quando eles vão apertar os gatilhos, né? Que significaria basicamente trocar essas escolhas por jogadores que vêm, compõem o time, busquem vitórias. Mas, assim, o que a gente sabe é que quando isso acontecer, vai ser um time que vai brigar lá em cima. Guilherme, eu faço convite aí para você trazer o primeiro trechinho do Raul, né? Porque temos 15 equipas no Oeste. Então, acredito que a gente, a cada três equipes aqui, podemos trazer um... Não precisar encavalar, né? Muito o Raul, para você ficar sobrecarregado, né? De uma louca beleza. Trazer aos pouquinhos aí. O que você acha? Ou quer mais uma equipe antes disso? Pode ser mais uma equipe antes de me preparar, né? Não fiz ainda a minha fono, né? Pela respirada, né? Isso. Guibas, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Responda com o coração, tá? Ok. Mas não precisa ser em tum-tum. Pode usar o coração para gerar as palavras que vão sair da sua boca. Olhando para 2022, até agora, a temporada 22, 23 do Lakers, tentando lembrar 21, 22, até esse momento. Qual é que te dá a impressão, assim, de que era pior, que te deixava mais frustrado? Ou, tipo, você acha que o Lakers está melhor ou pior a essa altura do que ano passado? Cara, eu chutaria parecido, assim. Eu me lembro de frustrações similares. Existia, assim, um perigo, assim, de que as coisas poderiam dar muito errado no começo. E aqui, dessa vez, já estava muito claro que ia dar errado, né? Mas não sei dizer. Se fosse para chutar... Acho que essa é a diferença, né? Porque ano passado era a formação do time, né? E o time vinha de um ano primeiro campeão, na sequência eliminado no primeiro rodado, mas, ah, foi por causa do Anthony Davis não jogar, né? E os caras do Lakers falavam sobre isso, né? Não, fomos eliminados porque o Anthony Davis falava isso, né? Ah, o Phoenix sabe que só me eliminou porque eu não joguei, né? Então tinha essa... Essa... Essa marra, né? De que, ah, o Lakers é bom e vai mostrar esse ano. Mas ano passado estava em sétimo a essa altura, né? Só que era um sétimo com 18 vitórias e 19 derrotas. Não era um super sétimo, né? Era um sétimo por volta dos 50%. Esse ano, 16 vitórias e 21 derrotas. Campanha parecida, mas que deixa o Lakers empatado aí na 12ª posição do Oeste. É uma equipe que não tem a própria escolha. A gente fala bastante do Lakers aqui, né? Então não é nenhuma novidade que a gente está falando aqui. Mas a impressão que dá é que estamos mais resignados com o que acontece com o Lakers nesse momento. E esse 16-21 não parece tão catastrófico assim como pareceu 18-19 do ano passado, né? Parece mais assim... O Lakers é isso aí mesmo. Não dá para esperar coisa diferente. E o que vier vai ser lucro. Vai vir o recorde do Lebrun. A gente espera que ele não se machuque, né? Que aí sim ele consegue bater esse recorde. Alguns dias especiais, outros dias nem tanto. A maioria dos dias nem tanto. E uma chance não muito grande de pegar um play-in, mas também não ínfima, né? Uma chance aí razoável de lutar por algo que, se esse ano parecerá decente, ano passado parecia indecente, né? Então dá para se fiar que o Lakers não vai decepcionar tanto como ano passado. É um momento bem triste aí da sequência do Lebrun depois do título no Lakers. Evidentemente que essa passagem vai ser marcada pelo título. Mas quando a gente foi esmiuçar, né? Contar, assim, os dois anos seguintes foram bem tristes, assim. O seguinte ao título nem tanto, né? Mas os dois depois, cara, foram dos piores, assim. Dos piores, sei lá, dos piores da carreira do Lebrun, certamente. Dos piores do Lakers. Não sei se é tão pior do Lakers, porque teve uma época com o Colby que era feio de ver também. Mas, enfim, bem frustrante a temporada do Lakers. É isso. Vamos de Raul agora? Rodrigo Ávila, acho. Foi o primeiro apoiador que nos apoiou depois do podcast. Foi um pouco depois, né? Não sei se ele já apoiou pedindo o Raul. Conta, Lucas, ou não? Conta, merece. Eu vou mandar um Al Capone, então. Pode ser um Al Capone? Pode, pô. É pra, é que eu não sei, é pra cantar ou é pra recitar? Você faz o que o coração mandar, Guilherme. Cara, eu vou... Porque acho que foi o que prometi por você, né? Então, tudo bem. Mas o que você prometeu? Eu não me lembro. Eu acho que você ia cantar um trechinho. Vou cantar um verso, então, né? Boa. É, deixa eu achar... Al Capone. Porra, esse verso é maravilhoso, né? Hey, Jimmy Hendrix, abandone o palco agora. Faça como fez Sinatra. Compre um carro e vá embora. Que tal esse verso? Foi bom? Bom demais. Excelente, Guilherme. Ok. Muito, muito bom. Parece... Enfim, parece que você tá inspirado aí. Tô inspirado, tô inspirado. Promessas são promessas, né? Então, se você quer apoiar hoje o Café Belgrado... Eu cumpro com alegria. Se você quiser apoiar hoje o Café Belgrado, não é certeza que você vai pedir. Vai ganhar um... Um verso. Mas, se você apoiar hoje e falar assim, poxa, eu queria muito um verso... Aí o Guilherme vai... O Guilherme vai sentir do coração dele, né? Um dia ele manda. Se você pedir, um dia ele manda e você não tem nenhuma dúvida, né? Então, apoia o Café Belgrado. Posso mandar até na DM, né? Se a pessoa mandar na DM, mando por lá mesmo, né? Porque aí poupa o ouvido dos outros, né? Mas quem tá apoiando o Café Belgrado, Guilherme, pouco se importa com o ouvido dos outros. Tá muito interessado aí em ter aquele prazer imediato. Décima primeira colocação do Oeste, Guilherme... Cara, essa equipe não queria estar aqui, né? Minnesota Timberwolves, ano passado, tinha 17 vitórias e 21 derrotas. A essa altura. Desculpa, 16 vitórias e 19 derrotas. Ocupava a nona posição do Oeste. Esse ano, 17 e 21, décima primeira posição. Sentimento de estagnação, mesmo tendo feito o maior investimento da história da franquia. Uma troca que deveria ter mudado a equipe de patamar pelo que foi investido. Não foi o que aconteceu. Até agora, o que aconteceu foi um Minnesota esquisitão de ver. Metade da temporada, basicamente, se foi, né? 38 jogos dos 82. Contusão do Cauê Doni Towns. Pode maquiar um pouco, dizer assim... Ah, mas agora tá sem o Towns, né? Tá machucado. Mas a gente viu que os dramas de Minnesota não são fáceis de ser resolvidos, mesmo com o Towns jogando. Então, tá num lugar esquisito, sem muitas alternativas pra se mexer a partir de agora. Usou, basicamente, o que tinha de peças movimentáveis. E acabou não evoluindo, né, Guilherme? Em 2022 não deixou o Minnesota num lugar, assim, muito aprazível, né? Foi uma volta à playoff, foi legal aquela parte ali. Mas de evolução da equipe, de mudar de patamar dentro da NBA, não aconteceu, né? É curioso isso, porque se você olhar o retrato do 2022, foi bom, né? Porque é um time que a gente não viu melhor. Fotogênico. Ou foi filtro de Insta? Esse é a grande dúvida, né? Não, foi fotogênico, né? Foi um time que tinha um jeito de jogar. Mas Guilherme, com os filtros agora, todo mundo é fotogênico. O problema não foi esse. Vou até te explicar qual que foi o problema. Estava bombando, né, no Instagram, vamos supor. Estava fazendo fotos e ficando muito bonito. E aí, quis dar o novo salto e botou, de repente, assim, comprou um blazer, sabe? E, cara, o que deixava ele bonito era panturrilha, né? Era ali o... Mostrava o braço. Você é a favor de um Instagram sensual, então? Cara, eu sou a favor, assim, das coisas que estão funcionando, né? E o Timberwolves estava funcionando. Na verdade, seja dita, acho que ainda é cedo para... Até porque é um contrato longo e eles vão apostar bastante. Eles não vão tão cedo desistir do Goubert. Acho ainda cedo. Mas acho que o que explica o não salto de qualidade, em alguma medida até a involução desse time, é a mudança de estratégia de jeito de jogar, né? Era um time que era... E tem o William Bonner, então? E de blazer e roupa de baixo? Cara, não é bem isso. A ideia é o seguinte, né? O time era muito agressivo, muito explosivo. Era o time mais veloz da NBA. Você imagina o que significa isso? A gente falava, né? Defesa disruptiva, né? Era a ideia da defesa do Minnesota. Era deixar o jogo em caos. É. E conseguia, né? E era exaustivo assistir os jogos desses. Não parava. A série contra o Memphis foi uma coisa... Foi contra o Memphis, né? A primeira série. Foi. Foi, assim, avassalador. Foi veloz, 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 veloz. Bonito de ver, né? Um jogo... Cara, o Memphis pegou... Ficou marcada como uma série feia, né? As pessoas não compreenderam a estratégia generalizada ali, né? E aí, acho que a própria leitura de que, bom, acho que o ideal seria encontrar outras peças que apresentem outras soluções porque talvez desse jeito não seja possível vencer. Cara, talvez você já tenha uma radiografia conservadora olhando pro passado da NBA. Mas, assim, eu entendo porque que se chega a essa conclusão. E acho que tem aí uma tentativa de moldar o time de conseguir trazer coisas positivas que faziam antes mas intercalar com isso, né? Mesclar com isso. Mais qualidade defensiva, um pouco mais de segurança quando o jogo ficar mais tenso, enfim. E acho que deu errado, né? Então, acho que é um pouco isso que eu acredito pelo menos por hora. Talvez a questão seja mudar o técnico talvez seja uma outra peça. Cara, a troca mandou muita gente pro outro lado, né? Gente que era importante nesse sistema. O Malik Bisley foi o cara que mais botou bola na NBA bola de três da NBA no ano passado. Mas era em algum momento. Não sei se estou atrasado nessa estatística. Como é que você abre mão? Não é que faz isso, assim, né? Não é simples. Você não abriu mão só de um monte de escolha que é o maior investimento. Você abriu mão de gente que você botava em quadra, né? O Nasrid ficou. Era um cara que... A gente esperava que pudesse ter um pouco mais de minutos. Chega o Gobert, ele vai um pouco assim, volta pro ostracismo. Então, os caras que estavam na fila pra aparecer, que continuam, perdem espaço. Outros que estavam crescendo, ganhando, vão pra outros lugares e a gente não vê nem o que acontece. Então, não é fácil. É uma remontagem que não tá sendo simples, não. Então, por enquanto, Lucas, acho que o retrato é esse, né? O retrato de alguém que o... O Blazer não casou bem, não caiu bem. É, uma troca que não gostei desde o primeiro momento pelo valor que foi investido, mas imaginei que o time apresentava uma evolução, né? Falei, pô, esse aqui não deveria ter pago isso tudo. Achei um absurdo o preço do Rudy Gobert, dentro do próprio histórico recente de trocas da NBA mesmo. Mudou, deixou tudo mais caro, né? Foi, sei lá, um superinflacionamento que bagunçou com todo o mercado da NBA. E mesmo assim, mesmo tendo achado super caro, achei que a equipe ia sair daquela posição de sétimo do oeste pra brigar por um mandinho de quadra, né? E não pra ficar exatamente no mesmo lugar ou até um pouquinho mais desajustado. Enfim, ainda tem um pouquinho de tempo nessa temporada e como o Guilherme falou, né? É uma troca que o resultado é só pra agora, porque foi um acordo, assim, pro longo prazo mesmo, né? Pra médio e longo prazo. Então, ainda há uma chance aí de fazer a gente se sentir diferente depois dessa troca. Agora essa aqui, Guilherme. A equipe era o terceiro lugar na temporada passada a essa altura e agora tá em décimo. Sabe quem é? Quem é, Lucas? Chuta, dá um palpite aí. É o querido Phoenix Suns? Não, mas tá perto. Tá quase na hora de falar deles. E o Tajez, né? O outro protagonista aí da troca do Rui de Golbet. 19-21 nessa temporada. Temporada anterior, 26-10. E ainda assim, né? Mesmo sendo um 19-21, um pouquinho abaixo de 50%, ainda é a impressão de que essa equipe tá ganhando muito mais jogo do que devia. É a impressão de que é uma equipe melhor do que o que a gente imaginava. É a impressão de que é uma franquia que não desapegou ainda a vitória, né? A gente até fala sobre isso de vez em quando, né? Essas equipes que ganham muito, às vezes tem uma transição ali pra começar a perder. Que aquela galera que comprou o ingresso não tá preparada pra uma coisa tão brusca, né? A gente viu isso com o KC. A gente viu isso com o Houston, de certa forma. A gente vê isso agora com o Utah Jazz, né? Ainda tem uns 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 uns. Ainda causa um burburinho, né? A equipe podia estar 50% hoje se a bola maluca do Laurie Markkinen vale ali, né? O jogo faltava 0.4 pra acabar e o Utah Jazz teve um que seria um dos maiores game winners da história, né? Porque eu acho que foi o Vanderbilt que lança a bola do fundo bola que o Darren Fox acabou de meter o game winner e Laurie Markkinen tá do outro lado da quadra ele pega já girando e matou na bola de 3 absurda que no review a gente vê que saiu tipo 0.1 atrasado, né? Então não valeu. Mas poderia estar aqui com 50%, 19-21 é uma temporada melhor do que devia pior do que devia ou como devia, Guibas? Ah, é melhor do que devia, né? Pelo tanto que o time descapitalizou, Lucas era pra estar em outra situação, né? Era pra estar brigando lá pela primeira escolha no próximo draft e... só que veio muito talento, né? Esse foi o problema e o time não fez os outros movimentos necessários vamos ver se mexe mais, né? Já trocou o Gobert trocou o Donovan trocou o Bojan Bogdanovic ainda tem gente pra sair vamos ver se o Utah Jazz continua se mexendo tá pertinho da trade deadline em Guibas tô ansioso já pra esse momento vai ser bom agora você quer trazer um Raul agora ou traga uma duplinha de times? Vai a duplinha de times e depois Raul, né? Boa essa dupla aqui, Guilherme eles estavam juntinhos ano passado em primeiro e segundo, né? Era o... o Golden State Warriors era a primeira posição da NBA e da Conferência Oeste o Phoenix Suns era a segunda posição da NBA e da Conferência Oeste, né? E o que que aconteceu? Agora são oitavo e nono só que a gente pensa assim poxa, então 2022 foi igual pros dois? Não foi, né Guibas? 2022 trouxe pro meu Golden mais um título mais uma glória eterna e pro meu Phoenix Suns mais uma frustração eterna, né? Então... aquele aquele falso caso de amigos, né? inseparáveis e a gente pensar os dois são são de muito sucesso, né? Os caras estão sempre juntos coladinhos um no outro ali e se você vê na soma dos dois, né? tem ali um um grande vitorioso então você acaba pensando assim ah, eles estão juntos, né? são estão do mesmo nível mas não, né? Não estão o Ibrahimovic, né? Onde o Ibrahimovic ia o Max ia também exatamente e o Ibrahimovic e o Ibrahimovic ninguém quer ser o Max e o Phoenix Suns é o Max isso é triste o ano de 2022 é um dos melhores anos pra ser torcedor do Warriors na história, né? foi um dos assim pelos próprios jogadores do Golden State um dos melhores se não o melhor título de toda a dinastia e é uma dinastia que se solidificou grande, grande vitória nas finais um playoff maravilhoso uma final tensa, né? parecia que não ia dar e no final deu e deu bem deu bonito não sei se ainda precisava mas a solidificação do Stephen Curry como um deus do basquete acho que foi maravilhoso o ano de 2022 do Golden State foi incrível o desenho de 2023 que sugere que tem problemas já foram falados mas assim a gente tem que focar no fato que eles ganharam um título, né? eles foram campeões e hoje o desenho de cinco vitórias consecutivas ainda sugere que esse time tem por onde buscar mais uma ninguém vai apostar contra o Golden State no playoff mesmo com os problemas que o time apresentou no começo de 2021 mas se for apostar contra o Golden State nos playoffs é na KTO, né? melhor cara de apostas pra você meter suas bets é, a favor também KTO.com KTO.com KTO Brasil, né? KTO é lá no Brasil nas redes sociais você pode pedir uma free bet tá ouvindo o pessoal falou que foi apostar no Golden ser campeão falei que você ouve o Café Belgrado que eles arrumam uma free bet pra você então assim por mais que esse início de temporada de 2022-2023 o final de 2022 seja terrível, né? pro Golden State teve soco na cara teve lesão grave lesão grave não mas lesão importante da super estrela teve um monte de derrotas sem sentido cara, dane-se o time foi campeão em 2022 esse é o retrato tudo só enriqueceu o documentário né, Guilherme vai ficar bonito demais esse documentário sobretudo porque esse time vai meter uma run e daqui a pouco vai brigar pro título de novo acho que esse é o desenho hoje ou vai ser a equipe que superou o Sokão e foi campeão e vai deixar o documentário demais ou vai ser a equipe que se desmontou por causa do Sokão e vai deixar o documentário demais vai ser bom demais o Sokão foi excelente também pro pra o grande esquema das coisas então esse 2018 do Golden State engana um pouco nesse nosso recorte de como foi 2022 cara, foi ótimo foi bem legal foi massa já o Suns está 2018 agora é um claro passo pra trás e eu te pergunto Lucas 2022 foi um dos anos mais frustrantes pra ser Suns porque olha a pancada foi dura Guilherme tivemos 10 anos sem playoff e 10 anos pegando os Dragon Bender pegando os Josh Jackson então não não foi dos mais frustrantes mas veja bem frustrante não triste frustrante implica que você esperava algo e frustrou-se cara o torcedor do Suns espera tudo até do Dragon Bender até do Josh Jackson mas aí já é doideiro não porque é isso escolhas altíssimas prospectas que poderiam ser bem melhores do que isso então assim Alex Ler não Alex Ler nunca esperei nada mas de outro sim então assim quem está acostumado com o sofrimento esse sofrimento da eliminação você ter na melhor campanha é um baita sofrimento é aquele sofrimento que vale a pena não é aquele sofrimento de perder de novo abrir perder de novo e hoje o que vai acontecer será que a gente vai perder acho que sim perdemos de novo tinha o perfil o Phoenix Suns ganhou hoje e era sempre não né Guilherme então quando você pelo menos aposenta esse tipo de perfil já é um bom ano agora dói igual dói muito mas é uma dor diferente como falei a dor eu prefiro ter amado e sofrido do que nunca ter amado sabe Guilherme então é esse tipo de dor aliás tem trecho do Raul com esse tipo de tema complexo a maçã talvez a maçã talvez dialogue com isso viu Lucas traz uma música para ouvinte eu vou cantar a maçã porque é muito alto o tom e aí eu não fiz minha fome então vou só citar ele diz o seguinte se esse amor ficar entre nós dois vai ser tão pobre amor vai se gastar se eu te amo e tu me amas um amor a dois profana o amor de todos os mortais porque quem gosta de maçã irá gostar de todas porque todas são iguais se eu te amo e tu me amas e outro vem quando tu chamas como que eu poderei te condenar infinita tua beleza como podes ficar presa que nem santa no altar é uma canção poliamorista do Raul Seixas excelente que nem santa no altar Guilherme quem apoiou o café Belgrado e recebeu a maçã como brinde cara não vou dizer que recebeu a maçã mas quem apoiou o café Belgrado e a gente é muito 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 quem é o poliamorista da vez é isso que eu estou evitando dizer mas você insistiu Bruno Melo muito obrigado pelo apoio espero que você se for o Bruno Melo ex-Fortaleza ex-Corinthians cara não gostava do futebol dele cara não gostava do seu futebol eu gosto muito do seu gosto por podcast então vamos conversar sobre isso mas se não for melhor ainda o Brunão muito obrigado faça como o Bruno faça como o Rodrigo ele tem gino no e-mail será que é de Ginobili? é aparente de Ginobili seguinte cafébelgrado.com.br você vai entrar no site da Aurelo Aurelo teve um apoiador Lucas que falou assim eu não estou achando esse Aurelio Aurelo Aurelo O-R-E-L-O O-R-E-L-O o aplicativo da Aurelo entra lá procura Café Belgrado é por lá que se faz o apoio por lá você desbloqueia os podcasts exclusivos cafébelgrado.com.br ou o aplicativo da Aurelo é o melhor lugar para ouvir podcasts é o único agregador que dá qualquer centavo para podcasters o Spotify não dá o Deezer não dá os outros aí que existem não dão o único que você dá o play e chega a centavos na conta do Belgradão é a Aurelo não é o único aplicativo que dá centavos para podcasters porque outros outros aplicativos fazem contratos aí exclusivos ele dá centavos para qualquer podcast essa é a grande diferença da Aurelo qualquer pessoa que tem um podcast pode chegar lá e se cadastrar e aí sim a partir dos plays ganhar os centavos Guilherme tem canção aí para Vitor Hugo Vitorino porque ele agora apoia para entrar nos Dianes meu amigo o Vitor Hugo Vitorino vem com a gente cara para o Vitor Hugo Vitorino eu vou mandar um porra o que você acha do medo da chuva do medo da chuva é maravilhosa né tem que ouvir a sua voz Guilherme porque você não lembra de medo da chuva cara essa formação de rozeiro é terrível estou me notando é pena que você pense que eu sou seu escravo dizendo que eu sou seu marido e não posso partir como as pedras imóveis da praia eu fico ao teu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver porca moleque emocional hein emocionei é impossível valeu Vitor Hugo Vitorino cara impossível ouvir Raul e não se emocionar estou emocionado estou em prantos boa como deveria estar viu Guibas agora quem está feliz da vida quem está vendo a evolução dar certo é o Porton Trailblazers ano passado Guilherme a essa altura décima terceira posição da NBA 13 vitórias 22 derrotas valeu para a equipe uma boa escolha de draft né que acho que eles macetaram muito bem pegando Shadon Sharp acho que é um jogador com muito futuro dentro da NBA jogador de carreira com com expectativa de ser bem interessante agora 19 e 17 a essa altura sétimo lugar na conferência ali pau a pau com Golden State Phoenix Suns duas vitórias acima de 50% se aproximando ainda de Clippers que dá três vitórias acima de 50% na briga resumindo né Guilherme na briga para playoff direto Portland Trailblazers que já foi dado como carta fora do baralho aí de brigas desses próximos anos agora volta a ser relevante dentro da conferência oeste tá feliz da vida né assim não é que tá nossa que super temporada né não é algumas semanas atrás a gente fez um um debate aqui de Portland e Pelicans hoje tá bem claro né que o Pelicans tá bem acima Guilherme então assim não é uma temporada desse nível mas ainda assim uma temporada que deixa o time na briga né deixa bem digno deixa com expectativa de pô podemos de repente segunda rodadinha de playoff como é que você tá com seu amor pelo Portland nesse momento Guilherme é alto é alto aliás como drafta bem o Portland é um time que tem a sua estrela lá draftada o jogador recém trocado também foi draftado por lá o Sidney McCollum é o Sevilha da NBA pode ser de repente pode ser o Fernie Simons em evolução e um dos grandes temporadas né um cara que também foi draftado por lá quando tiver a copinha da NBA então meu Deus do céu a copa né a copa do Brasil da NBA vai dar pra conta né e assim é um time cara eu acho que ainda tem coisas pra crescer dentro dessa temporada eu não tô desistindo do Portland não acho um grande time acho que é um time que vai aprontar ainda porque tem jogadores que gostam de crescer em momentos decisivos cara eu gosto desse Portland tô bem entusiasmado com esse Portland pede jogos que não devia perder verdade mas acho que tem coisa aí ainda pra gente acompanhar quando joga a Anthony Simons o Damian Lillard e o Jeremy Grant cara é bem legal de ver é bem legal ainda tem outros bons jogadores né Josh Hart Joseph Nurkic você já citou o Sharon Sharp que é um projeto ainda vai crescer até falei né é um time que drafta muito bem mas não é só isso drafta e desenvolve cria situações pra que ele possa melhorar e bota pra jogar é uma ótima notícia a torcida do Portland é uma torcida muito fiel muito aguerrida muito engajada é uma torcida que em geral acompanha a NBA já há um tempo assim então já passou por poucas e boas e esse momento é das boas boa na sexta oposição do Oeste Guilherme me lembra muito o caso do Alimentando Necessidades né é um fato sai do Twitter cara pelo amor de Deus pra quem não sabe foi uma moça que ganhava dinheiro dizendo que tava fazendo projetos aí pra alimentar as pessoas na rua né pessoas em situação de pobreza de fome e em certo momento Guilherme ela pra provar que tinha uma pessoa que trabalhava junto com ela né porque foi feito todo no jornalismo investigativo as pessoas descobriram que ela tinha criado um castelo de mentiras né e ela foi fazer uma live como se fosse outra pessoa encheu de filtros né pra dizer que era de fato outra pessoa e cara o Clippers ano passado 19 e 18 sexto lugar esse ano 21 e 18 sexto lugar a impressão que dá é só filtro bota o filtro aqui muda aqui mas é o mesmo Clippers a gente se ilude achando que vai dar bom mas o resultado vai ser o mesmo da temporada passada não mudou nada Guilherme apenas nossas expectativas cara o Bill Simmons que é na nossa opinião o maior podcast de todos os tempos ele tem a tese que ficou curto né a dupla não é tão boa mais pro nível que ele bem ficou era boa era muito boa Kawhi Paul George foi aquele escândalo meu Deus Kawhi Paul George só que agora de repente era muito boa mas que precisava deixar o inimigo agir cara o problema é que muitos inimigos agiram e aí todo time é bom agora todo time tem uma dupla muito boa ou se não uma dupla muito boa tem um jogador em uma ótima fase e outros bons jogadores cara mas o Clippers tem elenco ainda assim né é mas a dupla vencem sem a dupla o problema é que a dupla não joga a dupla em si a tese do Bill né ela é boa claro mas assim ela é tão boa quanto a do Boston é ela não é obviamente melhor do que a do Boston ela não é obviamente melhor do que o o elenco que o sei lá que o Bucks coloca em quadra ela não é certamente não é melhor do que a do Nets obrigatoriamente melhor pro time que o Cavs reuniu entende então ficou curto assim ficou não ficou aquela apelação que parecia que ia ficar né quando eles chegaram de fato a ideia era meu Deus né os dois chegavam no auge eu não sei se o Kawhi tava no auge mas assim o Kawhi tinha acabado de ser MVP das finais é mas assim eu não sei se esse foi o auge do Kawhi porque assim foi um grande título ele já tinha sido MVP das finais em outro momento era o momento que as pessoas estavam falando assim porra será que o Kawhi é o Jordan é isso essa que é a questão cara temos um Jordan aqui né um jogador 2A que cresce em decisões e vai ganhar e o Paul George tinha sido o terceiro na votação para MVP exato ele é um cara que foi lá para o KC na troca do troca dele mesmo né troca porque foi pelos Sabones para o Pacers e aí ele chegou no KC todo mundo achou que o time ia ser ruim não 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 ele não achou que ia ser ruim nessa época não essa é outra história mas assim ele jogou muito naquele time junto com o Ashbrook assim no segundo ano né quando sai o Carmelo segundo ano que ele fica lá foi incrível então ficou com o desenho que o time seria esse nível acho o Clippers hoje o que tem de melhor é esse aspecto que o Lucas falou é um time muito repleto de opções né tem noite que você vai ver o Marcos Morris ajudando vai ter noite que você vai ver o Zubat dominante cara teve um jogo aí de sei lá 75 rebotes 4.400 rebotes é um negócio assim impressionante tem jogo que vai ser o Batum que vai matar o Clutch vai ter o Norman Powell você tem o Luke Canard é um elenco assim muito muito heterogêneo nas opções e muito vasto muitas opções então é um elenco muito bom com ótimos jogadores para serem os líderes eu acho que o Paul George continua sendo um desses o Kawhi não joga de vez em quando joga o técnico eu acho muito bom então assim eu não sei se o Clippers é a mesma coisa Lucas mas eu acho o Clippers ele se coloca em situações de fazer coisas muito boas mas ele precisa que nessas situações esteja tudo muito certo né e não tem sido assim que a gente tem visto é uma pena eu acho que o Clippers é uma pena e talvez esteja acabando esse movimento do Clippers não sei por quanto tempo vai durar né só queria que a gente fosse famoso o suficiente para viralizar alguém botando assim Guilherme podcast do Café do Car tem pena do Los Angeles Clippers não eu sei Guilherme desse aqui você não vai ter pena desse aqui todo mundo tinha pena mas agora não né agora é outro momento agora é time que mete game winner e sai vibrando né time impressionante que nesse momento está indo para playoff direto Sacramento Kings ano atrás primeiro de janeiro de 2023 22 15 vitórias 22 derrotas mais um ano frustrante de Kings mais um décimo lugar de Conferência Oeste mais uma escolha 10 na NBA que não muda a história de ninguém nessa zona né zona não Kings zona de draft né e agora Guilherme quinta posição da Conferência Oeste o sorteio foi bom né no draft veio um King Amarizinho quinta posição na Conferência Oeste 2022 ornou para o Kings é um ano que você olha e fala é esse ano aqui o Kings saiu do canto cara foi bonito demais né qual cor você acha que o Kings usou na roupa de baixo na virada roxo né usou roxo roxo o Kings ele primeiro né o fato do Kings ter chance de playoff já é um acontecimento cara então não tem o que botar à vista aqui foi maravilhoso o playoff direto ainda né e assim o retrato terrível que se fez depois dele ser trocado o Thales Halliburton piora quando o Thales Halliburton está sendo um dos melhores jogadores da NBA então você fica assim meu Deus ah Kings de novo só que cara para o Kings essa troca também funcionou né eles conseguiram adicionar no elenco um cara que casou muito bem com essa situação o Sabones não vai ser melhor que o Halliburton aparentemente acho que o Halliburton está caminhando para ser um dos melhores da sua posição e o Sabones ele já é um dos melhores da sua posição mas o impacto é um pouco menor acho que o jeito que o NBA caminhou os pivôs tem um pouco menos de valor quando não são absolutamente destruidores né mas assim ele é um cara que pode fazer tipo o Nobo é um cara que roça 20, 10 6, 7 assistências toda noite e apostar no Darren Fox não é uma aposta ruim quando o cara está jogando o que ele está jogando então assim quando você isola assim tá trocamos um baita jogador mas a coisa está fluindo né claro que não é só isso as chegadas foram boas Kevin Werther a gente já falou sobre isso aqui impressionante que ele esteja que assim que ele tenha chegado sem tanto custo né pelo tanto que ele agrega Malik Monk finalmente assim mais uma vez na verdade encontrando um bom nível Keegan Murray Terence Davis um achado né um cara que estava rodando um cara que se esperava que fosse alguma coisa mas estava rodando não acontecia nada está lá na rotação toda noite contribui de alguma maneira é um chutador a mais que o time tem o David Mitchell ainda não deu salto mas é uma das peças que estão ali para eventualmente contribuir cara virou um time competitivo e claro tem que ser dito aqui mérito para o Mike Brown mais uma vez um técnico old school fazendo uma campanha boa e meio num momento meio inesperado a gente falou isso bastante lá no ano do Tibodô no ano 1 do Tibodô no Knicks são técnicos bem diferentes trajetórias diferentes mas acho que tem essa peculiaridade são caras que são da velha guarda treinando no NBA do nosso tempo bem diferente do tempo que eles se tornaram treinadores relevantes no NBA e aí se adaptando a sua maneira acho que o Mike Brown é bem mais adaptado do que o Tibodô faz coisas bem mais parecidas com o que o NBA tem caminhado do que o Tibodô faz mas eles tem isso ainda são técnicos old school de rotações pequenas e que a defesa é a prioridade excelente excelente notícia Lucas toda noite eu vejo que o Kings está jogando raramente eu escolho esse jogo porque geralmente é muito tarde tem outro até jogo melhor mas eu sempre passo pelo Kings um pouquinho pelo menos para ver essa molecada em ação e vou ter que abrir o coração aqui Lucas sempre torço para o Kings bom hein gostei Guilherme pode bater na mesa pode até contra o Clippers você torce para o Kings porque você disse que você clipe aí eu tenho contrato não pode boa excelente Guibas não bata na mesa não Guilherme o Hitmaker ficou muito triste aliás temos agora um apoiadorzinho para chamar de seu e o Caio o Caio mandou DM você sabe que ontem a gente abriu as DMs porque é a estratégia do viravoto estratégia de captação isso como é que fala viravoto comendo bolo com as pessoas na praça isso chá com bolo então chegaram pessoas alguns não apoiaram ainda mas já vão apoiar tenho certeza nos próximos horas demorei um pouquinho para responder então a culpa é minha e o Caio ele falou assim foi ele aliás que estava falando não achei o tal do Aurélio Arelo Aurelo não sei vou achar e vou dar o apoio vocês são fodas valeu que isso já achei aí quando eu fui ensinar ele ele falou assim já achei já apoiei de fato já tinha achado já apoiado eu falei cara você vai poder até escolher então qual a música do Raul você quer e aí Lucas ele pediu para que eu mandasse uma clássica que segundo ele é o nome do sobrinho dele que chama Pedro Abel e o Abel foi uma homenagem ao Abel Ferreira simples assim então vou ter que homenagear aqui a Abel Ferreira um dos maiores portugueses que eu já vi comandando equipes no Brasil e certamente o melhor técnico português em atividade no país vou homenagear aqui cantando Pedro onde você vai eu também vou mas tudo acaba onde começou rapaz excelente grande abraço Caio valeu pelo apoio cara quando a pessoa apoia o Café Belgrado o Guilherme até fica um pouco mais palmeirense se a pessoa quiser então apoia o Café Belgrado esse ano eu sou muito Abel o melhor técnico do Brasil você sabe apoia o Café Belgrado que você vai ter basicamente tudo que você quiser Guilherme sabe quem está conseguindo basicamente tudo o que quer Dallas Mavericks nesse momento quarto lugar na Conferência Oeste 22 vitórias 16 derrotas não perde mais é aquele time que vai empilhando a torcida já está no vai começar a perder vai começar a perder fica tranquilo a sequência agora é terrível a sequência agora vai ter Celtic vou apostar contra o Luca vou apostar contra o Luca que não dá essa semana não dá essa semana vai ter umas 3 derrotinhas não Dallas vai vencer ano passado tinha um 17 e 18 mas se tem uma equipe na Conferência Oeste que a gente sabe que o fora o Golden State mas que 2022 ornou foi o Dallas contra muitas expectativas teve um playoff excelente perdeu Jalen Brunson mas a essa altura está melhor do que a essa altura ano passado pelo menos em campanha e tem nesse momento botando as pessoas para refletir quem é o melhor jogador do mundo o Guibas já falou aqui nesse podcast que já é o Luca na frente do Yannis antes da sequência de 50 pontos toda noite e agora o Yannis e o Yannis meteu 50 o Yannis está metendo uns 40 a 20 de média isso e o Budenhauser tira ele antes dele chegar nos 50 eu odeio o Budenhauser o Budenhauser assim grande técnico mas totalmente contra cara NBA não é só vencer jogos eu detesto técnico que pensa que NBA é vencer jogos NBA é o show deixa o Yannis fazer o máximo que ele conseguir deixa o Yannis entrar na mente aí das pessoas ah o jogo está vencido deixa o Yannis fazer 70 também ele está vendo aí o Donovamite 70 está vendo o Luca com o triplo-duplo de 60 pontos deixa o Yannis libera o Yannis free Yannis pelo amor de Deus é isso é preciso cometer pelo amor de Deus atuar no Milwaukee Bucks o Yannis teve temporada de MVP jogando 30 minutos por jogo isso não pode o menino é jovem tem que aproveitar esse auge dele para ele fazer coisas absurdas você acha que o Lebron chegou vai chegar no recorde de pontos sei lá o único cara com 40 mil 10 mil 10 mil 40 mil pontos 10 mil assistentes 10 mil rebotes da história sendo poupado jogando 30 minutos para o jogo quando ia ser MVP não libera o Yannis pelo amor de Deus o Budenhauser deixa o Yannis empilhar MVPs deixa o Yannis ganhar todo ano MVP defensor do ano deixa o Yannis ser um dos maiores da história aliás foi uma das conversas do Café Belgrado será que o Yannis vai terminar essa temporada se colocando na briga dos 10 maiores de todos os tempos vamos ver para onde vai mas aqui é Dallas o assunto no momento Guilherme o assunto é Luca Donchit o assunto é o menino é de ouro mesmo não tem mais nenhuma dúvida sobre o que Luca Donchit é capaz de fazer dentro do NBA a dúvida é só até onde ele vai sabe a matéria que eu queria fazer Guilherme eu não vou nem dizer que eu vou fazer um comparativo e vou postar qualquer dia desse no dia que eu voltar a ter acesso no Twitter eu vou fazer um comparativo aqui e mandar e aí a gente comenta aqui mas cara Luca Donchit a gente nunca viu nada igual e não é como o Hitmaker usa essa expressão Guilherme é na realidade mesmo é para quem não sabe o Hitmaker usa essa expressão quando ele não gostou de uma coisa que a gente mandou por exemplo quando ele ouvir esse podcast e for comentar a performance do Gibas cantando ele vai dizer que o Gibas nunca ouvi nada igual é isso é exatamente assim que funciona Lucas o Dallas teve um 2022 muito legal muito bonito acho que o Luca não teve um 2022 tão bonito assim no sentido de que ele queria porque o Eurobasket estava desenhadinho para o título deles e eles esbarraram numa vitória besta uma derrota besta para a Polônia o Luca teve problema de falta algumas meio mandrakes mesmo foi bem frustrante perdeu um jogo que não era para perder e estava muito perto desse campeão ele estava jogando assim o fino mas no pacote assim em 2022 que bota mais uma pedrinha ali na caminhada do Luca a ser um dos melhores de todos os tempos uma final de conferência já com um time que ainda não é uma potência o time perdeu um jogador esse ano importante perdeu o Jalen Brunson adicionou outro que eu acho que é bem importante e a cada dia está aparecendo mais importante que a Christian Wood tem muita coisa para fazer ainda vamos ver acho que essa campanha de momento essas sete vitórias consecutivas são um pouco enganosas não acho que o time está jogando tudo isso ao passo que está precisando a ponto de que está precisando do Luca fazer essas atuações de 50 pontos para ganhar de 2 para ganhar de 3 jogos bem apertados é um time que já dá muita irritação na sua torcida porque perde uns jogos meio inacreditáveis essa semana é uma semana de teste mesmo para ver se esse time encaixou a ponto de claro, precisa do Luca porque o Luca é o Luca mas consegue vencer times bons e vamos ter nós estamos gravando isso na véspera de um Mavs e Celtics que vai ser incrível e depois vai ter um Mavs e Pelicans a boa notícia é que nenhum deles é back to back vai ter um espaço entre o jogo dos Celtics para o Pelicans de 3 dias de quarta e sábado quinta quinta e sábado dois dias só então dois dias não, é um só foi uma besteira mas enfim não é back to back o fato de não ser back to back dá um respiro agora foi data calendário mas a verdade me confunde sim enfim acho que a gente está diante de um dos melhores momentos de um jogador que eu já vi não me lembro de uma sequência tão positiva até contei aqui o podcast Locked On que é o podcast que todo dia tem podcast sobre o Mavs Locked On Mavs ele botou de título o Luca teve uma noite off uma noite não tão boa entre aspas eles colocaram e no último jogo foram 39 pontos é isso que nós estamos acompanhando então tem sido um privilégio cara, falar de Dallas é falar de Luca se o Luca tá em Dallas em 2022 tá bonito foi bonito Guilherme agora a grande história de 2022 assim de volta por cima né esse aqui foi um 2022 especial né em 1º de janeiro de 2022 o Pelicans ostentava a 14ª posição da conferência né não só durante a temporada eles terminaram numa crescente absurda mesmo sem o Zion eles tiveram arrancada monstra foram pra play-in entraram nos playoffs levaram o Suns assim a a um ao máximo assim né que você consegue levar numa primeira rodada não foi um jogo de uma série de sete jogos mas porra foram seis assim bem pesados botou o Suns nas cordas e agora terceira colocação na conferência flertando com a primeira né porque o Denver tem 24-13 o Pelicans tem 23-14 né até pra falar desse trio de uma vez aqui Guilherme Pelicans com essa ascensão monstruosa o Denver com a volta dos seus atletas né que não jogaram na temporada passada Jamal Murray Michael Porter Jr mesmo sem eles estarem porque em certo momento ficou parecendo nossa o Denver tem um big trip pro futuro né Yokeet Jamal Murray Michael Porter Jr hoje a gente olha e fala cara o Denver tem um grande suporte pro Yokeet com Jamal Murray com Michael Porter com Aaron Gordon com KCP então assim acho que os dois ali decaíram um pouco na pirâmide dentro da NBA né você não olha pra eles como um prospecto de pé de igualdade né com Yokeet ou algo próximo é Yokeet e o resto e os outros né o resto não o resto é pejorativo Yokeet e os outros mas ainda assim o fato de eles estarem disponíveis deixa esse Denver muito mais perigoso né e agora a primeira campanha da conferência a essa altura o Memphis é que tava lá com 23-13 desculpa com 23-14 agora tá com 23-13 então assim um trio jovem promissor que ainda não fez o melhor que essas gerações vão fazer em playoffs e cara eles são os líderes da conferência né eles são os times até agora com com melhores anos dentro da conferência e a gente não pensa assim nossa uma dessas equipes aqui vai estar na final né mas tem uma possibilidade bem grande de uma dessas equipes aqui estar na final da NBA são as três melhores equipes a gente sabe que há muito tempo na NBA não chega alguém fora do top 3 de uma conferência numa final de NBA então cara Denver, Memphis, Pelicans os melhores anos estão pra frente e mesmo assim já estão dominando a conferência oeste a essa altura que momento pra essas franquias hein Guilherme você repassa pra mim só a campanha do Denver do Grizzlies a essa altura ano passado o Grizzlies era 23-14 agora tá 23-13 o Denver era 18-16 e agora 24-13 o Denver cumpriu a expectativa né de que vai reforçar o elenco esse time vai começar a ganhar e o Grizzlies é muito sólido é impressionante entra jogador sai jogador muda contexto sai contexto e o time segue vencendo mas concordo contigo né nada disso nos surpreende a gente já esperava um Grizzlies sólido a gente esperava um Nuggets dando um salto de qualidade agora o Pelicans cara era uma baita história e acho que o melhor dessa história do Pelicans são os motivos claro que o elenco todo é muito bom e o salto já foi acho que o ponto fundamental de 2022 foi a troca por Steve McCollum mas é mais do que isso né teve a chegada do Valenciano mas foi um pouco antes ou foi em 2022 ainda foi em 2020 foi antes mas foi temporada passada talvez na trade online de 22 ainda não? não, não, não ele chega pra antes da temporada começar né foi o Valencianas pelo Steven Adams fez muito bem pros dois né o Adams encaixou bem com o que o Memphis queria fazer com o Jamoran e o Valencianas porra é um duplo-duplo ambulante né e assim 20 minutos me traz um duplo-duplo né muito bom muito bom jogador e assim além disso drafta muito bem em 2022 né é impressionante o draft de 2022 2021 né do não é de 2022 tá certo não tô errado de novo só me confundo muito cara mete número não interessa ser dado né bota o número esse negócio do NB fazer 21-22 eu sempre fico muito confuso mas o draft de 2021 por isso que é bom brasileirão né brasileirão teoricamente termina no mesmo ano é bom demais então draftou muito bem né Marshall Herbie Jones Stray Murphy é meu Deus é agora mais recentemente o Alvarado que eu nem citei mais recentemente Dyson Danios aí sim em 22 é um é um bom momento assim pra draft mas como eu diria o grande motivo é a volta do Zion e como a gente esperou por essa volta e como a gente temeu por uma nova lesão do Zion infelizmente ela chegou né saiu a notícia ontem três semanas fora no mínimo é um pouco assim vai ter que lidar com isso vai ter que mostrar consistência similar ao que faz o Grizzlies vamos ver né como é que o Pelicans reage mas independente se não reage bem vamos supor que perca alguns jogos e sai aí do top 3 desça lá pro top 6 vai brigar pro vaga no playoff direto tá bom né tá bonito a temporada do Pelicans é muito boa é legal de ver é um time ok não vai ter o Zion mas esse time ainda tem muitas saídas a gente tá esperando a volta do Brandon Ingram também que é um cara que quando joga muda esse time de jeito de jogar o Pelicans tem por onde o Pelicans tem saídas acho acho que a tendência é que não mantenha esse terceiro lugar pelo menos nas próximas semanas a gente vai ter que ver como é que o Zion vai voltar quando vai voltar mas repito isso não apaga a maravilhosa campanha a maravilhosa reconstrução desse time Lucas cara se o Pelicans vai perder como você acha o Dallas vai perder vai sobrar no colo do Kings essa terceira posição cara eu não sei se o Kings vai continuar ganhando também não rapaz não vai ter terceira então né é o Suns é o Suns vai voltar Guilherme você mais uma vez apostando contra o Pelicans você tá sendo cobrado nas redes aí pelo seu desprezo por essa grande franquia não é desprezo é realismo é realismo Guilherme como destaque final quero que você traga aí por favor mais canções pra mais apoiadores tem mais? eu tô perdido então acho que tem mais um acho que você esqueceu você escapou um depois do Caio não é? não teve um é o que eu marquei o último foi o Caio só se o outro chegou mais cedo o William Domingues o William chegou hoje né mais recente não é? é 8h47 perdi esse ô William conta pô conta certamente ô William vai pensando aí na canção pro William porque eu queria falar aqui né cara o Memphis ele me deu um elástico né porque eles não falaram qual seria a extensão da contusão do JJJ e eu imaginei com as mudanças que eles tiveram que fazer ou que eles optaram por fazer perdendo alguns jogadores que estavam jogando eu pensei pô vai vir um passinho pra trás aí nesse Memphis Grizzlies muita equipe do oeste querendo dar passinho pra frente vai acabar sobrando pra eles mas é impressionante velho sem Jamoran sem JJJ sem qualquer jogador é como você falou Guibas parece que eles tem uma estrutura ali feita pra ganhar jogos né né vamos ver se esse é o ano que eles dão um passo além se eles avançam né ano passado foi segunda rodada de playoff vamos ver se eles avançam né pra um final de conferência pelo menos mas eles chegaram a falar que estão construindo a dinastia lá né mesmo sem sequer ter vencido muito longe né vencer uma série de playoff mas cara não tô aqui pra falar pra duvidar do Memphis de novo não Memphis Grizzlies esse tipo de constância né a essa a essa altura da timeline é muito promissora né você tá com um time tão jovem que vence tanto jogos porra só pode vir coisa boa por aí esse foi meu destaque final vai um salve pra essas três franquias aí que estão no topo da conferência oeste e agora quero te ouvir Guilherme quero te ouvir e ouvir Raul através de você o seguinte mandar um salve pra todos os nossos apoiadores pedir mais apoio né por favor se você tiver interesse em escolher um cantor aí quando você fizer seu apoio né a gente pode fazer um recital aqui mas eu prefiro na DM né porque a gente não tem que ouvir comentários pejorativos do Hitmaker né de acordo com a minha performance que justamente no dia que eu não fiz a fono né pra preparar aqui né um aquecimento local não preparei aí o diafragma né aí fica complicado mas vou terminar Lucas com a recitar aqui o cowboy fora da lei pode ser? pode porque é isso eu não sou besta pra tirar onda de herói sou vacinado sou cowboy fora da lei Durango Kid só existe no Gibi e quem quiser que fique aqui pra entrar pra história é com vocês valeu forte abraço e espalhe por aí que você ouve o Belgradão que você ouve o Belgradão